Neste sábado, um programa do jeito que o vovô Raul gosta. A criançada toma conta do palco e recebe simboli. Patati patatá. Pra quem ela tira o chapéu. Milena. São vitórios, mas te vai. Para. A competição continua com esses artistas menins. Programa Raul Gil, neste sábado, 2h15 da tarde, no SBT.